O sol vem logo com sua energia Pra gente falar da alegria No tempo que o rio era feliz Como o rio era feliz E a tal felicidade refletia uma verdade Os dias de carnaval, carnaval, carnaval Com o povo pulando nas ruas Nas praias, coretos, cordões E a pequena burguesia A rigor ou fantasia Nos bailes do municipal Em blocos foliões Desfilavam por prazer E cada escola de samba Tinha o seu jeito de ser Tinha o seu jeito de ser De ser, de ser Tinha o seu jeito de ser Tinha o seu jeito de ser De ser, de ser Tinha o seu jeito de ser Quase tudo se acabou E as escolas permanecem Se agigantam, se renovam Mas precisam de cuidados Este samba é uma prece São dos deuses orixais Mandem luz pra proteger O momento é delicado Acho o rei que é estrela Ilumina os pensadores Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Lua dos compositores Deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não, não, não Não deixe o samba morrer Não, não, não Belas guardas diretores São vistas de todas as cores Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer O sol O sol Vem logo com sua energia Pra gente falar da alegria Do tempo que o rio era feliz Como o rio era feliz E a tal felicidade Repetiu a verdade Dos dias de carnaval 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 Com o povo pulando nas ruas Nas raias, muretos, cordões E a pequena burguesia A rigor ou fantasia Dos bailes do municipal Em todos os plurões Desfilavam por prazer E cada escola de samba Tinha o seu jeito de ser Tinha o seu jeito de ser De ser, de ser Tinha o seu jeito de ser Tinha o seu jeito de ser De ser, de ser Tinha o seu jeito de ser Quase tudo se acabou E as escolas permanecem Se agigantam, se renovam Mas precisam de cuidados Este samba é uma prece Santos deu os dores chais Mandem luz pra proteger Que o momento é delicado Astro rei que é estrela Ilumina os pensadores Não. Não deixe o samba correr Não deixe o samba morrer O sol Sim